Inflamação, febre e leucocitose Começando pela febre, esta refere-se à elevação da temperatura corporal, que excede a variação de área fisiológica, existindo o aumento do setpoint hipotalâmico. A febre depende de pirogênios, isto é, substâncias que induzem a febre, como endógenos, como citocinas, IL-1, IL-6, TNF, interferão, ou exógenos, como produtos bacterianos, LPS, superantigénios e outras toxinas. Assim, pode desenvolver-se febre na ausência de infecção, como em processos inflamatórios crónicos que resultam da produção destas citocinas, por exemplo, neoplasias ou doenças autoimunas, como lupus iratematoso sistémico ou mesmo em processos agudos não infecciosos, como alguns casos de pancreatite aguda. Ao entrar em circulação, os pirogênios levam ao aumento dos níveis de prostaglandina E2, PG-E2, junto aos órgãos circoventriculares, isto é, regiões do sistema nervoso central, sem barreira hematoencefálica, em particular, o órgão vascular da lâmina terminalis, o VLT. Este aumento dos níveis de PGE2 permite a sua passagem da circulação sistémica para o hipotálamo. A alteração dos níveis de PGE2 é sentida pelos receptores EP3 das células da glia, que, em resposta, estimulam a produção de AMP cíclico, um neurotransmissor que leva ao reajuste do setpoint no centro de termorregulação do hipotálamo. Este reajuste manifesta-se no organismo através de mecanismos de diminuição da perda de calor e de aumento da produção de calor. A vasoconstrição cutânea leva a que o fluxo sanguíneo seja desviado da periferia para os órgãos internos, diminuindo a perda de calor pela pele e levando a uma sensação de frio, que, por sua vez, estimula alterações de comportamento, como, por exemplo, vestir mais roupa. Por outro lado, o aumento da produção de calor ocorre pela ação dos músculos, manifestando-se através de calafrios, pela ação do fígado e também pela ação destas alterações comportamentais. A febre responde a antipiréticos como o paracetamol e aines, que bloqueiam a síntese de prostaglandinas. Importa distinguir a febre de hipertermia, a qual corresponde ao aumento descontrolado da temperatura corporal por falência dos mecanismos de termorregulação. Assim, há um aumento da temperatura corporal que ultrapassa a capacidade de o organismo perder calor, ocorrendo, por exemplo, em casos de golpes de calor ou devido a fármacos. Neste caso, não há alteração do set-point hipotalâmico, não há resposta a antipiréticos e a pele encontra-se quente e seca. Já a hiperpirexia é um termo distinto que designa o aumento da temperatura corporal acima dos 41,5 graus Celsius. Ocorre, por exemplo, em casos de infecções graves ou de hemorragia do sistema nervoso central. Além da febre, outro efeito sistémico da inflamação é a leucocitose, ou seja, o aumento do número de leucócitos circulantes. Por ação das citocinas, em particular da IL-1, do TNF e também da IL-6, há inicialmente a libertação rápida de formas pós-mitóticas de leucócitos, a partir das reservas na medula óssea, o que leva ao aumento do número de leucócitos imaturos em circulação. A este fenómeno, designa-se desvio esquerdo. Mais tarde, há a estimulação dos fatores estimuladores de colónia, CSF, o que aumenta a proliferação leucocitária na medula óssea, compensando esta saída de leucócitos. A maioria das infecções bacterianas induz um aumento dos neutrófilos circulantes, neutrofilia, por oposição às infecções virais, que provocam o aumento dos linfócitos, ou seja, linfocitose. Em infestações parasitárias e algumas alergias, há eosinofilia, aumento do número de eosinófilos. Em certas infecções, como a febre de tifoide ou alguns vírus, pode haver leucopénia, ou seja, diminuição do número de leucócitos em circulação. Legenda Adriana Zanotto